Oi gente! Nesse vídeo eu vou fazer o replante dessa falhanopsis que eu ganhei de brinde em uma comprinha que eu fiz na internet. Ela veio bem bonitinha, veio uma planta maiorzinha e veio também uma mudinha, um cakezinho que tá brotando aqui no caule. Então eu vou fazer o replante delas em um vasinho pra elas se desenvolverem as duas no mesmo vaso. E o substrato que eu vou usar vai ser o isopor. Eu já uso o isopor em praticamente todos os replantes de falhanopsis que eu faço em vaso, mas eu nunca usei ele sozinho. Então hoje eu quero fazer um replante nele puro para fazer um teste para ver se a falhanopsis vai se desenvolver bem somente no isopor. Então se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo. Então bora começar esse replante. O vasinho que eu vou usar vai ser esse daqui. Ele tá todo furadinho. Eu fiz os furos esquentando um pedaço de ferro na chama do fogão. Eu sempre furo bem os vasos para não acumular água. Agora eu vou pegar aqui o substrato que vai ser o isopor e vou fazer uma boa camada aqui nesse vaso. Esse isopor aqui é aquele que vem embalando eletrodomésticos. Eu sempre guardo, pico ele em pedaços pequenos para usar aqui nos meus replantes de orquídea e também nos meus replantes de outras plantas. Onde ele serve para fazer a drenagem dos vasos. Já coloquei aqui uma boa quantidade. Olha aqui o tanto que eu coloquei. Agora eu vou colocar aqui por cima um pouquinho de musgo esfagno. Esse musgo aqui está misturado com palha de arroz carbonizada. Vou apertar ele aqui porque ele está molhado. E eu vou colocar aqui para dar mais umidade para a orquídea. Lembrando que eu cultivo as minhas orquídeas em um local coberto, onde elas não pegam chuva. Olha aqui o tanto que eu coloquei. É bem pouquinho, só para dar mais umidade. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de isopor aqui por cima. Essa camada aqui vai servir para separar a orquídea do musgo esfagno. Aí eu coloco aqui uma quantidade. E agora eu vou pegar aqui a falhenopsis e vou medir aqui porque eu quero que ela fique bem em cima aqui no vasinho. Eu não quero ela muito funda dentro desse vaso. Aí eu vou posicionar ela aqui da melhor forma. Gosto de colocar ela levemente tombada para não acumular água no miolo. Agora eu vou pegar isopor e vou preenchendo aqui ao redor das raízes da falhenopsis. Eu vou encaixando os pedaços de isopor e já vou ir tentando firmar essa planta. Lembrando que o isopor é um material muito leve. Então às vezes a gente tem dificuldade de deixar a planta bem fixa no vaso usando somente ele. Mas dá para encaixar os pedacinhos e ir apertando levemente para que a planta fique mais fixa no vaso. Já preenchi aqui todo o vasinho. Agora eu vou ajeitando aqui o isopor. Vou dando uma apertadinha para firmar bem essas raízes. E vou encaixando alguns pedaços naqueles locais que ficaram vagos. Olhando assim parece muito estranho usar o isopor como substrato. Mas um fato bem interessante que eu notei aqui no meu cultivo é que as raízes da orquídea penetram o isopor. Eu já fiz replantes aqui onde eu usei o isopor e quando eu ia tirar a orquídea do vaso tinha várias raízes que penetraram o isopor. E ficou vários pedaços de isopor grudados nas raízes das orquídeas. Então é um tipo de material aí que elas gostam bastante de grudar as raízes. Meu isopor acabou. Vou pegar aqui mais. Olha aqui como eu guardo ele sempre quebradinho aqui dentro de uma sacola. Esse aqui está bem grande. Aí para usar eu quebro ele em pedaços menores. Vou encaixar alguns pedaços aqui entre essas raízes para ir firmando a planta. Como o isopor é muito leve essa planta não vai ficar totalmente fixa no substrato. Quando ela for florir provavelmente a haste vai pesar e pode até arrancar ela aqui do vasinho. Então você tem várias opções aí. Você pode colocar pedra brita aqui por cima do isopor. A pedra brita vai dar um peso. E você também pode tutorar a haste floral. Prender ela em algum lugar. Aqui às vezes eu prendo a haste no jardim vertical para ela não tombar. Ou então você pode colocar um palito de bambu ou um pedaço de arame e prender essa haste. Olha aqui ela já ficou firminha aqui no isopor. E olha aí como está ficando. Não coloquei isopor muito em cima dela. Coloquei somente por cima das raízes. E encaixei esse isopor para fixar ela aqui no vasinho. Olha aqui a parte de trás. A mudinha. A planta está firminha. Agora eu vou colocar aqui por cima desse isopor o musgo esfagno para dar um pouquinho de umidade. Já que esse isopor não retém água. Aí eu vou apertar aqui o meu musgo para retirar o excesso de água. E vou ir espalhando aqui ao redor do vaso esse musgo esfagno. É ele que vai garantir a umidade dessa orquídea. Tem que tomar cuidado. Não precisa exagerar no musgo porque senão vai segurar a umidade demais e pode acabar apodrecendo as raízes da orquídea. Então coloque aí uma pequena quantidade de musgo em cima do substrato. E não coloque esse musgo muito próximo ao caule da orquídea. Coloque ele mais na bordinha do vaso. Coloque ele mais afastado. Porque a umidade demais próximo ao caulezinho da falhanopsis pode acabar causando problemas. Como fungo, apodrecimento. Então tem que ter aí um pouquinho de cuidado. Esse musgo vai servir como termômetro. Quando ele estiver seco, craquelando, é hora de regar a orquídea. A falhanopsis já está aqui plantadinha. Olha aí como que ficou. Agora é hora de fazer a adubação. Eu já estou aqui com o meu adubo preparadinho. Vou usar adubo orgânico. Vou deixar a falhanopsis aqui no cantinho. E eu vou usar aqui o adubo orgânico. Olha aqui, esse aqui é o adubo rimitsu. Misturei ele com água para ficar mais fácil de colocar no porta-adubo. Assim ele vai formar um torrãozinho com mais facilidade. Vou pegar aqui o meu porta-adubo. E eu vou colocar aqui uma colherzinha dessa daqui do adubo rimitsu. Vou apertar aqui. Mas eu vou deixar um espacinho para colocar aqui por cima a palha de arroz carbonizada. Tem um pedacinho de musgo aqui. Olha aí, já coloquei o adubo. Já apertei para ele formar um torrãozinho. Agora eu vou usar aqui a palha de arroz carbonizada para cobrir esse adubo e afastar aí os insetos. Para que esse adubo não dê aquelas larvinhas. Aí é só pegar um pouquinho de palha de arroz carbonizada e colocar aqui por cima. Aí é só fechar o porta-adubo normalmente. Essa palha de arroz vai ajudar a afastar um pouco os insetos. E vai evitar que o adubo dê larvas. Aqui eu não tive problema ainda com essas larvinhas. Mas muitas pessoas reclamaram aqui no canal que o adubo dá larvas na orquídea. Então fica aí a dica para evitar esse problema. Vou colocar aqui o porta-adubo próximo às raízes da orquídea. Longe do caulezinho dela. Aí é só fincar aqui o porta-adubo no substrato. E tá pronto. A orquídea tá aqui plantadinha e adubada. Olha aí como que ficou. Eu achei um charme. E você, o que achou? E o vasinho ficou super leve. Perfeito aí para colocar em um jardim vertical. Bom, gente. Então tá pronto aqui o replante da Phalaenopsis no isopor. Não vou falar que é o isopor puro porque eu usei também o musgo esfagno. Agora eu quero ver como ela vai se desenvolver nesse substrato. Vou colocar ela lá no meu jardim vertical de Phalaenopsis na minha varanda. E lá eu faço regas de acordo com o clima. Então eu vou regar ela da mesma forma. Apesar de que o isopor é um substrato que não retém água nenhuma. Então talvez eu vá precisar regar mais. Eu vou observar. Mas a princípio eu quero regar dia sim e dia não. Se a semana estiver com o clima muito quente. E a cada dois dias. Se tiver um clima mais ameno. Mais fresco. A adubação eu fiz aqui com o Rimitsu. Mas eu vou usar também o adubo BG. Que é o adubo foliar. Que eu costumo usar nas minhas Phalaenopsis. Aí eu vou mostrando para vocês. O desenvolvimento dessa orquídea. Plantada aqui no substrato de isopor. Já me conta aí nos comentários. O que você achou desse replante. Qualquer dúvida que você tiver. Pode deixar nos comentários. Que eu estou sempre respondendo. Se você gostou desse vídeo. E acha que ele pode ser útil para alguém. Compartilhe ele com outras pessoas. Vou deixar aqui na tela final. A playlist aqui do canal. Repleta de vídeos sobre o cultivo da Orquídea Phalaenopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.